Coração disparado, respiração acelerada, olho arregalado, tudo isso acontece na presença de algo terrível. É o medo. No caso mais grave dos últimos quatro anos em Mato Grosso, a rebelião no presídio Pascoal Ramos causou a morte de ao menos quatro detentos e dois agentes penitenciários foram feitos reféns. A gente não aguenta mais ter medo, doutor Leonardo. O senhor vai aceitar o caso, não vai? Eu quero minha família de volta. O que restou dela? Ele é traficante. Ele mata a gente e vai botar um assassino na rua pra matar de novo, é isso? Ele não vai matar de novo. Como é que você sabe? Eu vou fazer o que eu devia ter feito, eu vou botar essa bala na cabeça dele. Ô doutor, tá fácil pra você. Eu nem preciso da sua camisa. Aqui dentro eu resolvo. É isso aí. É isso aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri